Fala galera, estamos aqui no Draconia, um novo jogo de dragões e também criaturas místicas. Eu quero agradecer de início aos desenvolvedores por ter disponibilizado para a gente testar aqui esta alfa da alfa. Então vamos ver o que o jogo tem a oferecer para a gente neste pequeno começo, lembrando que ainda está em desenvolvimento, até por isso é alfa da alfa. Então com certeza bugs e outras coisas nós iremos ter, mas sem mais enrolação, vamos iniciar aqui, já vou clicar em jogar. Por enquanto nós temos, se eu não me engano, somente dois modelos de dragões, que é este aqui e este aqui. Olha, muito bonito, peraí, deixa eu angular aqui para vocês. Aí ó, temos algumas posições que podemos deixar o nosso dragão, vou deixar desta maneira aqui que eu acho que facilita para a gente enxergar um pouquinho mais. E beleza, aqui a gente pode fazer algumas modificações nele, como por exemplo aqui ó, vamos mudar esta parte do corpo. Eu vou deixar mais azuladinho aqui ó, eu acho que está legal assim. Não vou mexer muito também para não tomar grande parte do tempo, só vou colocar aqui um azulzinho mais legalzinho. Aqui ó, caraca dá para deixar nenhum galera. Pronto, vou deixar esse azulzinho aqui ó, interessante já. Vou deixar essa cor mesmo na parte ali dos bigodinhos. E beleza. Além também desta parte de customização da skin, nós também temos alguns acessórios que podemos colocar no nosso dragão. Como por exemplo aqui ó, alguns chifres, temos estes dois par de chifre, também tem este modo, deixa eu ver. Aqui também tem esse, esse. Olha, tem até que grande variedade hein, para uma alfa alfa. Bem interessante, eu gostei desse, eu vou deixar. Também dá para deixar ele coloridinho, mas eu vou deixar ele escurão mesmo. Isso está bonito. Temos a parte da cauda também. Ali por enquanto só tem essas duas aqui, sem ou com esta clava, vou deixar com a clava. Está bonito. E agora nós temos a parte ali da cabeça, que é onde a gente pode colocar tipo osso por enquanto. Deixar sem nada, vou deixar esse esqueleto aqui. Tem mais aqui ó, mais esqueleto. E mais um aqui na cauda também. Aí ó, muito legal galera, ficou bem bonito. E agora claro, iremos testar o nosso querido dragão. Quero botar ele para voar. Vamos lá, dá um save aqui. Já era. Está salvo o menino. E vamos embora. Vem compadre! Entramos aqui no servidor e pessoal, eu não estou conseguindo entrar com a minha skin. Aquela que eu escolhi lá para vocês. Então eu vou ficar com essa aqui, que basicamente é aquela primeira que aparece. E vamos lá né, vamos explorar. Eu estou aqui em um servidor oficial. Tem alguns desenvolvedores testando aqui o jogo e também alguns outros jogadores. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém por aqui. Talvez sim, vamos lá. Vou dar uma voadinha de leves e olha, o mapa até que é grandinho parece. Na verdade eu não sei se é... Oita, nossa que... Do nada parece um dragão, velho. Olha aqui o cara. E aí mano? Como é que está? Dá uma voadinha por aqui ó. Ó, 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 ó. Vou planar agora. Que bonito. Opa! O cara está aqui em cima ó. Não vamos perdê-lo de vista. Será que dá para dar uma mordida nele? Não, não vai dar. Não está dando. A gente ainda não está com os dentes bem formados né, para isso. Está voando aqui o menino. Olha que interessante. Vamos deixar o cara seguir ali. Não sei para onde ele está indo. Está voando por aí. E aí, está indo para onde cara? Está passeando. Bom, vamos dar uma voltinha aqui nesse mapa para ver se a gente consegue localizar algum outro jogador. E também vamos ver se encontramos alguma passagem secreta. E até para a gente conhecer um pouquinho sobre o jogo. Ele está sendo desenvolvido, eu acho que desde o ano retrasado. Eu não tenho certeza absoluta. Olha só aqui, tem um riozinho aqui. Tem uma cachoeira bem grande. Claro que eles irão melhorar os gráficos também. Então, tipo, tem muitas modificações que eles querem fazer. E como eu falei lá no começo, eles querem colocar criaturas místicas, como o grifo. Principalmente, podemos ter também aquela... Acabei de esquecer o nome. Acho que é quimera o nome né. Daquele que tem cabeça de leão. E também entre outras... Até uma tribo de dragões. Então, pessoal, vai estar aparecendo aí para vocês até alguns desenhinhos. Então, galera, já esperem grandes mudanças aqui que esse jogo irá trazer para revolucionar os survivals de dragões. Que na verdade não tem muito né. A gente só tem aí o Day of Dragons, se eu não me engano. E tem também aquele do... Como treinar o seu dragão. Se contar né, serve também. Olha só aqui, encontrei um pântano. Nossa! Que pântano meio esquisitinho. Vamos pousar aqui no meio das árvores. Vamos embora, vou dar um salto aqui ó. O cara tá seguindo a gente? Não. Nem tá dando bola. Eita, entrei dentro da água aqui. Ô louco velho, deu um biquinho. Vamos nadar. Nada, 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 nada. Caraca, afoguei aqui, velho. Qual é o meu afoguei? Peraí que eu quero sair. Aí, consegui sair. Beleza. Perfeito. Não deu muito certo. Opa, peraí. Tem um ninho aqui? Ô louco velho, que é isso? Tem um ninho aqui, velho? Ah não, não é. Eu achei que era um ninho. Errou! Mas não é não. Beleza. Voltamos aqui ativo agora. Vamos ir saltando de morro em morro. Tentar localizar alguma coisa. Não, vamos pra cá. Vamos embora. Vamos dar uma voada. Dar uma explorada a mais. Se eu não me engano, tem uma estátua de grifo por aqui. Porque na última versão, eles tinham deixado alguns modelinhos. Até ia ser bacana mostrar pra vocês, mas eu acho que eles retiraram, infelizmente. Era por aqui, ó. Vamos ver. Olha lá, ó. Ih, peraí. Eu tô vendo aqui. Parece que tem lava lá. Caraca, velho. Tem lava? Tá, mas o grifo era aqui, ó. Deixa eu só olhar o grifo antes da gente olhar lá a lava. Vamos dar uma olhada pra cá. É, eu acho que retiraram o grifo. Ele tava mais ou menos por aqui. Ele tava numa pedra. É, retiraram. Beleza, então. Vamos dar uma olhada ali na lavinha que eu vi de longe. Será que os dragões estão se reunindo lá? Será que é lá que teremos as batalhas de dragões? E numa batalha sangrenta, acreditou ter matado todos. Olha que massa. Caraca, irado. Irado, galera. Encontrei aqui o ninho dos dragões de fogo. Olha a lava ali pegando... Caraca, ele pegando brabo. Chegar ali perto, o cara é sugado, praticamente. Será que o cara falece ali? Deixa eu dar uns saltos aqui. Vamos saltar. Saltar mais pra cá. Beleza. Ih, rapaz, tô caindo. Ah, consegui aqui. Beleza. Nossa, a lava tá feroz. Vamos sair, vamos sair. Pronto, saí. Vamos dar uma voadinha de leve. Será que se eu passar aqui, ó... Tá tudo bem? Opa. Ó, o fogo não me atinge. Ah, eu tô com medo, galera. Não, mas vamos ir. Somos dragões. Poda pousar. Tá de boa, galera. Tá de boa. A lava é minha amiga. Olha aqui. Sou imune. Vambora. Legal, galera. Muito bacana. Opa, tem uma caverninha aqui. Olha só. Ah, não é uma caverna, não. Ah, não é, não. Eu achei que era. Deixa eu sair aqui, peraí. Pronto. Beleza, dá um salto aqui, ó. Caraca, muito irado. Olha só o que eu encontrei aqui em cima. Uma árvore pegando fogo. Eita. Olha o dragão aqui. Caraca, será que é aquele mesmo? Eu acho que todo mundo aqui tá sofrendo de... Não conseguir aparecer com as skins próprias, né? Acho que tá todo mundo meio igual. Todo mundo gêmeo. Olha ele correndo aqui. E aí, brother? Foi tu que tacou fogo naquela árvore? Não, nunca nem vi. Chega aqui, ó. Não foge de mim. O cara vazando. E aí? O que foi? Vou dar um salto pra baixo aqui, ó. Ó. Ele caindo também. Irado, velho. Irado. Muito massa. Bem legal. Claro que ainda eles têm muito que modificar. Muito que melhorar. Eu sei. Tipo, além também de corrigir alguns bugs. Mas é como eu falei no começo, galera. Aqui é a alfa da alfa. Então é óbvio aqui que é mais demonstrativo do que realmente uma gameplay de fato. Eu espero que vocês gostem. Claro que eu vou deixar também na descrição aí o link para o Discord deles. E também contato caso vocês se interessarem pelo game. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que poderiam colocar aqui no jogo? Quais outros dragões... O cara fechou em mim aqui, velho. Caraca. Quais outros tipos de dragões vocês gostariam de ver? Deixa aí nos comentários que eu repasso para eles. Eles podem estar enxergando aqui também. Não sei. E eu estou sendo sugado pela pedra aqui. Eita nossa, velho. Aí, consegui sair. Beleza. Estou de boa. O dragão está ali, ó. Está vindo. Eu passo aqui em cima. No rasante. E valeu então a todos. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E também, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E ficar a par aqui do Dracônia. Que em breve, provavelmente, eu trarei novas novidades. Tá bom? Tudo certo? Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Muito obrigado. E olha só aqui, ó. Parece que tem uma caverna. Será que dá para explorá-la? Ou não? É só essa cachoeira aqui? Acho que é só essa cachoeira. Não, não é não. Caraca, é uma caverna, velho. De olho, está muito... Que caraca, velho. Stereg final aqui para vocês, ó. Tem até umas fontes termais. Dá para descansar bem aqui. E fazer um ninho muito massa. Bacana, galera. Bacana mesmo. Valeu. Agora sim. Fui. 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 Fui.